Meu amigo, para de ser inocente. Um carro de 35 mil reais, tu viu um anúncio que o carro vai estar vendendo por 16, aí tu ainda deposita 5 pro cara segurar o carro. Meu filho, tu é muito inocente, meu filho. Rapaz, a maioria das pessoas que são enganadas é porque elas vêm vantagem nas coisas e se lascam. Como a diabo é que a pessoa tem um carro de 35 mil, tu vai chegar e pode dizer, ou ele tá alienado, atrasado, tem que ter alguma coisa. Não adianta, não existe nada barato não. O que existe barato é taca, meu filho. Tem gente que procura pra cabeça, tu é muito inocente. Esses anúncios aí, dessas internets aí, é só golpista querendo te ferrar. Rapaz, rapaz, mas tu, rapaz, eu vi um anúncio secular, eu depositei logo, foi 5 mil, o cara sumiu. Tu tinha depositado logo, eram os 15, mané. É querendo que eu pra carro barato, é de minhas, hein.